Oi gente, eu sou a Yoni do blog Minha Vida Literária e em mais esse vídeo pro VEDA, hoje eu trouxe pra vocês indicações de comédias românticas disponíveis na Netflix e que são baseadas em livros. Basicamente todos os livros que originaram esses filmes são chiquilites, exceto um. E pra quem quiser conhecer melhor os chiquilites, eu deixo o convite pra conhecer a minha coluna fuchicando sobre chiquilites que eu faço lá no Livros e Fuxicos. Lembrando também que todos os anos eu realizo o desafio fuchicando sobre chiquilites e que visa então a leitura de mais e mais livros desse gênero. O primeiro filme, então, é o Delírios de Consumo de Beck Bloom, foi originado então do livro homônimo da Sophie Kinsella, um dos grandes sucessos da autora. Essa série é constituída até então de oito livros e a Sophie Kinsella já falou que ela vai continuar escrevendo enquanto ela achar que a Beck tem história pra contar. E o filme é bastante divertido. Sei que tem muita gente que é super fã dele, principalmente de quem não leu o livro ainda. Porém, pra quem leu e gostou muito da história, há algumas controvérsias. Isso porque o filme, ele é realmente, então, adaptado do livro, mas tem algumas modificações, inclusive com relação ao final. O final do filme é, na realidade, o final do segundo livro da série. Tanto que quando eu fui assisti-lo, eu ainda não tinha lido o segundo livro e eu fiquei com uma cara de, peraí, por que eles estão fazendo isso? Não é assim que termina? Então, na verdade, assim, foi um filme que eu gostei, mas como boa parte das vezes, eu acabo preferindo o livro. O próximo filme que eu deixo de indicação pra vocês é o Quatro Amigas e um Jeans Viajante 2, que é baseado nos livros da Amber Scherz, então ele mescla os três diferentes livros, que é o Segundo Verão da Irmandade, que é o segundo livro da série, Meninas de Calças, que é o terceiro livro da série, e Para Sempre de Azul, que é o quarto livro da série. A série, ela tem mais um livro, que é o quinto, Sisterhood Everlasting, que eu já li, é maravilhoso, se passa dez anos após esse último livro, só que, infelizmente, ele não foi publicado no Brasil e também não teve filme adaptado dele. No caso, o primeiro filme, Quatro Amigas e um Jeans Viajante, foi adaptado do A Irmandade das Calças Viajantes somente, então o primeiro filme é baseado no primeiro livro e o segundo é baseado nos outros três. Apesar do segundo filme, então, ter essa mescla dos três livros, eu gostei muito de como eles fizeram, de como eles conseguiram unir os principais conteúdos. Eu adoro os dois filmes, recomendo os dois pra vocês, porém o primeiro, quando eu fui ver agora pra gravar o filme, ele não tá mais disponível na Netflix. Eu espero que em algum momento volte, porque realmente é uma daquelas comédias românticas com um toque, talvez um pouco mais de drama, então não é algo, assim, hilário, mas que é um daqueles filmes super gostosinhos de se assistir. E eu sou completamente apaixonada pelos livros, sempre que possível eu indico pra vocês. Minha próxima indicação fica pra Simplesmente Acontece, do Cicely Inhern, que é um dos meus livros favoritos da autora e que gerou um filme que é uma graça. O filme ficou lindo, porém, como na maioria dos casos, eu também prefiro o livro ao filme. Isso porque eu acho que o livro, ele é mais aprofundado, ele acaba se estendendo por um período de tempo maior e o filme, ele se concentra mais ali na questão da juventude. Não que o filme não tenha ficado bom, a história é linda, o romance daqueles também super suspirantes, mas o livro é mais. Pra quem busca, então, uma comédia romântica pra dar muita risada, a indicação fica pra qual seu número foi adaptada com o mesmo nome. O livro e o filme, eles também trazem diferenças. Tem diversas passagens aqui do livro que não aparecem no filme, mas a maneira de como eles construíram acabou ficando muito divertida também. Se você conseguir se desligar do livro, caso você já tenha feito a leitura, você vai conseguir aproveitar muito bem o filme, porque, como eu falei, ele tem passagens divertidíssimas. A Anne Ferris é uma atriz muito engraçada. E no meu caso, foi assim. Quando eu assisti ao filme, eu assisti pensando nele simplesmente como filme, deixei o livro de lado e foi ótimo, embora tenha sido diferente do livro. Então, eu consegui me divertir duas vezes, e sem ficar muito encanada com as diferenças de um pro outro. Outra adaptação que também vai ter as suas diferenças com o livro, mas que, no caso, eu acabei gostando das duas mídias, foi O Noivo da Minha Melhor Amiga. No caso, eu acho que o livro, ele se aprofunda um pouco mais em algumas questões, faz a gente enxergar e entender melhor as personagens, enquanto o filme, ele foca bastante na questão de amizade entre elas, e talvez não deixe tão claro os conflitos que as amigas aqui, no caso, enfrentam. Então, de qualquer maneira, é um dos meus livros favoritos da Emily Giffen. E, embora eu ache que o livro seja mais complexo, eu adorei também o filme. E foi um daqueles também bem estilo Sessão da Tarde, bem gostosinhos de se assistir. Mais uma indicação e de filme que é bem divertido, mas que, sem dúvida alguma, eu vou preferir o livro, é o Austenlândia. No caso aqui, eu acho que o filme, ele ficou bem fiel ao livro, só que eu acho que eles deixaram o filme com um tom um pouco mais de tolo. Ficou um filme, às vezes, bem bobinho, bem superficial, às vezes até um pouco mais pastelão, e que, por esse motivo, eu preferi o livro, porque eu achei que o livro não foi tão forçado nesse sentido da comédia. Porém, de certa forma, ele acaba sendo fiel ao livro, e é mais uma opção, então, pra você se divertir, tanto lendo quanto assistindo. A personagem aqui, ela é fanática por Jenny Olsen, e ela vai pra uma espécie de pousada, que se propõe a encenar a época da Jenny Olsen, então, ela vai viver como se estivesse naquela época, e diversos acontecimentos partem daí. O segundo livro, eu acho melhor ainda que o primeiro, porque ele vai misturar um pouco também de Agatha Christie na história. E, por fim, a última comédia romântica que eu vou indicar pra vocês, e que, na verdade, foi adaptada de um livro que não é um tiquilite, é a E Se Fosse Verdade, que foi adaptada do livro homônimo do Mark Levy. Esse aqui é o primeiro livro do autor, e que ele escreveu pensando, então, numa história que ele gostaria que o filho dele lesse quando já fosse maior. O filme é um dos meus filmes favoritos, é uma das comédias românticas mais fofas que eu já assisti. É com o Mark Huffalo e a Rizzi Witherspoon. Eu adorei tudo ali do filme. E o livro, apesar de também ser ótimo, ele é bem diferente do filme. O livro aqui, ele acaba tendo um tom um pouco maior de romance, ainda que ele tenha uma escrita bastante leve. Ele foca, talvez, em aspectos um pouco mais espirituais. Enfim, as histórias são realmente, assim, bem diferentes uma da outra, tanto que, no meu caso, eu tinha assistido ao filme primeiro, quando eu fui ler o livro, eu fiquei meio chocada, porque eu vi que era bem diferente, mas que eu consegui gostar de ambos, porque, realmente, assim, eu enxerguei como histórias diferentes. O filme, ele se baseou na ideia do livro, e, basicamente, seguiu um caminho solo, um caminho alternativo, um caminho próprio, que não foi o caminho que o Mark Levy seguiu pra construir a história. De qualquer maneira, eu recomendo ambos pra vocês, porque, como eu falei, são histórias lindas, e que vão funcionar cada uma dentro do seu próprio tipo de mídia. Contem pra mim que outras comédias românticas adaptadas de tiquelites ou não vocês gostam. Deixem aqui nos comentários pra gente poder conversar um pouco mais sobre eles. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Aproveita e se inscreva no canal, se você ainda não estiver inscrito, pra acompanhar todas as suas novidades. E eu vejo vocês, então, amanhã em mais um vídeo do VEDA. Beijos a todos e até o próximo vídeo.